O castigo que nos trouxe a paz Foi a morte do Mestre na cruz Por mim morreu e Seu sangue verteu E Sua paz me deu Por mim morreu e Seu sangue verteu E Sua paz me deu Quem devia estar lá era Eu Quem devia estar lá era Eu Mas Cristo falou Que tanto me amou Que por mim morreu Mas Cristo falou Que tanto me amou Que por mim morreu Sua paz Eu não posso, não posso trocá-la Sua paz Eu não posso trocá-la Pois Jesus pagou o preço Embora eu não mereça Sua paz Eu não posso trocá-la Sua paz Eu não posso trocá-la Sua paz Eu não posso trocá-la Sua paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.